Olá turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Olha, para esta semana o nosso conteúdo de história está na página 358 até 361. Na página 358 nós temos o conteúdo as reformas no Rio de Janeiro. Temos aqui duas fotografias para você observar, que mostra o Rio de Janeiro no início do século XX e a mesma avenida após as reformas, para vocês observarem que mudanças aconteceram. Então, crianças, no início do século XX, o Rio de Janeiro ainda tinha problemas urbanos, problemas na cidade. Então, para tentar modernizar a capital do país e torná-la ainda mais parecida com outras cidades evoluídas, o governo realizou algumas reformas. Então, o que aconteceu? Casas antigas que abrigavam a população mais pobre foram demolidas para dar lugar a novas construções e avenidas. O governo expulsou de maneira autoritária muitas pessoas que habitavam no centro do Rio de Janeiro. Então, e essas pessoas que foram expulsas, elas tiveram que construir suas moradias nos morros, né? Em regiões mais afastadas da cidade. Olha aí, esses morros, eles são conhecidos atualmente como as favelas, né? Crianças. Então, essas pessoas foram expulsas e não tinham onde morar, foram construir suas residências em morros, em regiões mais afastadas da cidade. Na próxima página, na página 259, temos aí a revolta da vacina. O que que acontece? O governo adotou medidas autoritárias, né? No campo da saúde pública. Então, nessa época, a vacinação contra a varíola, por exemplo, passou a ser obrigatória. E também para a febre amarela, que era uma doença que estava em alta na época. Só que em 1904, surgiu um movimento. Esse movimento era contra as atitudes do governo, né? Que eles não aceitavam que as vacinas fossem feitas de forma obrigatória. As pessoas eram obrigadas a se vacinar e eles não queriam isso. O que que aconteceu? Esse movimento, né? Ele ganhou o nome, ele ficou conhecido como revolta da vacina. Aconteceram quatro dias de conflitos intensos nas ruas, né? Entre a população e a tropa policial. Então, os revoltosos, as pessoas revoltadas, eles saquearam as lojas, apedrejaram prédios, incendiaram bondes e após uma violenta mesmo, mas muito violenta, né? Repressão. Muitos deles foram presos, porém, a vacinação deixou de ser obrigatória, tá? Na página 260, nós temos uma atividade que vocês vão responder. Vocês vão ler o texto, analisar a charge e responder as questões sobre essa charge, tá? E na página 261, nós temos um resumo deste capítulo que estudamos. E esse resumo, eu gostaria que vocês copiassem ele no seu caderno de história, né? Pra reforçar ainda mais os seus conhecimentos. Então, um breve resumo do que a gente estudou nesse capítulo. Certinho, crianças? Bons estudos, façam as tarefinhas direitinho na aula do Zoom, faremos nossas correções. Tchau, tchau, crianças! Tchau, 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 tchau!